Mais nada, uma salva de palmas para todos vocês, parabéns por terem chegado até aqui e pelo desempenho na prova, né? Todos vocês merecem de verdade levar para casa aquela mala cheia de dinheiro. Vocês acumularam bastante até, graças aos esforços de cada um de vocês. Pena que só um casal vai fazer isso na próxima quinta-feira. Alguns lembretes para vocês. O casal vencedor se livra da DR e ainda ganha um bônus de 20 mil. Já o casal que fica em último lugar vai direto então para a DR. Mais uma vez, a DR será dupla. E o último casal da prova vai encarar a decisão do público junto com o casal com pior saldo no ciclo. Então vamos descobrir primeiro o casal que vai para essa DR. Com o tempo de 12 minutos e 16 segundos, o casal que ficou em último lugar na prova foi... Foram vocês, Thaís e Douglas. Podem vir para cá, por favor. Eu pensei que estava entre eu e o Anderson ali, né? A hora que ele falou 12 minutos, eu falei, bom, eu ou o Anderson. Mas aí quando ele falou Thaís e Douglas, tipo, não foi nenhuma surpresa, assim. Vocês já estão na última DR dessa temporada. Agora vamos ver o resto da classificação? Bom, em terceiro lugar, com o tempo de 9 minutos e 9 segundos, estão vocês... Anderson e Munique. A vitória está entre a Litana e Paulo e Tati e Marcela. O segundo melhor casal cumpriu a prova em 8 minutos e 51 segundos. E eu sei que o Paulo é como eu, a gente gosta de enfrentar, né, gato, os limites. A gente não é o tipo de pessoa que trava. Eu falei, meu, está muito mais fácil para a gente ter ganhado de novo do que eles. Com o tempo de 5 minutos e 42 segundos, o casal vencedor foi... Ai, Gugu! Mais uma vez, a Litana e Paulo! A hora que o Gugu deu o tempo e ele falou em 8 minutos e acho que quase 50 segundos e 5 minutos e 30, é meu. Papamos de novo, três vezes em seguida, a prova do casal. E parabéns para eles, né? A gente tem que saber perder também, né? Agora vamos conferir o ranking do ciclo para ver quem vai curtir as últimas noites na Sweet Power. Aqui, você falou? Em primeiro lugar, a Litana e Paulo com 86 mil! Esse é o último casal Power desta temporada. Três vezes seguidos Power, né, mano? Só falta agora checarmos quem ficou com o pior saldo deste ciclo e também vai com a DR com eles. Vamos ver, então, do painel. Em quarto, Thaís e Douglas. Em terceiro, Tati e Marcelo com 32 mil. Em segundo, Monique e Anderson. Portanto, Tati e Marcelo, por favor, venham para cá. Não é, a parte pior é a DR. Mais uma vez, Thaís e Douglas de novo com a gente na DR. A quarta DR que nós amargamos no programa. A última DR da terceira temporada do Power Couple está formada. Thaís e Douglas, Tati e Marcelo. A partir de agora, você já pode começar a votar no r7.com. Vote quantas vezes quiser naquele casal que você quer que continue no Power Cup. Vote quantas vezes você quiser no seu casal preferido. Muito bem a todos vocês. Muito obrigado. E a gente se vê amanhã. Podem voltar para a Moção Power. Obrigada, Gogo. Obrigada, Gogo.